E aí galera? Olha nós aqui pra vez Galerinha, vídeo simples, rápido e objetivo Tamo aqui hoje pra testar, ó Os rádios, meus amigos Vamos testar aqui os rádios hoje Porque sempre que eu faço esse vídeo Eu já fiz esse vídeo já umas duas vezes Só que uma vez foi no aeroporto Que eu não imaginava que ia pegar uma distância tão longe assim Porque eu não conheço direito, gente Então, tamo aí pra testar E a outra vez que eu fiz foi em meio a mata E eu achei que o sinal não chegaria por conta De mata, morro, que eu andei bastante Vou tentar deixar os dois cards aqui pra vocês Aqui ou daqui, não sei Então vai ser bem rápido e objetivo Não vai precisar de você pular o vídeo aí não, gente Acompanha esse vídeo até o final aí E não esquece, deixa seu like aí Então, seguinte, gente A gente vai hoje Eu vou descer lá, ó Vou descer lá embaixo, lá E vou seguir naquela estrada pra lá, assim, ó Pra lá daquela represa Não sei se estão dando pra vocês verem Mas vamos ver o quanto que vai alcançar Então, gente Como eu não quero, assim, já pegar a distância Porque aqui É... Pera, eu vou mostrar melhor pra vocês aqui Rapidinho Bom, é porque lá é assim Aqui O morro, né? E aí tem uma estrada que passa aqui do lado do morro E ela vira aqui pra cidade nossa Então, eu quero pegar daqui, ó Então, o que que eu quero fazer? Eu quero Deixar a regina aqui onde estamos, né? Estamos aqui no morro E, tipo, eu queria medir Essa distância, galera Não... Assim, fazendo essa linha aqui, ó Descendo aqui e indo pra lá Então, eu já queria medir meio que uma linha reta com ela aqui, entende? Mesmo já estando distante Bastante Tá um pouquinho distante, já Então, mas eu queria fazer essa... Essa... Medição, assim Então, vamos pegar daqui Reto com ela aqui No morro Pra vocês verem E vamos pegar Pra cá Que vai ser, assim Não vai ser uma medida exata Mas Já vai ser alguma coisa aí, né? Então, vocês viram aí como é? Então, eu não quero pegar Desse ponto que a gente tá aqui Então, eu vou pegar lá de baixo Ou seja Lá de baixo, ali, ó E vou mostrar pra vocês aqui no Strava, gente, ó Quem não conhece aí, o Strava É um aplicativo pra Fazer aí suas pedaladas Ou o que seja Que vai tá marcando certinho aí no GPS É, gente Então, vamos lá, né? Hoje, como se diz O povo não vai precisar reclamar E me criticar Porque Hoje eu vou de moto, gente Porque nos outros Eu fui de a pé A galera fala pra caramba Então, hoje eu vou de moto Que é pra Tirar essa Essa questão aí De uma vez por todas Bora lá E vamos ver A quantidade que alcança aí Nossa amiga aqui A gente quer tá gravando daqui Pra vocês verem lá Onde tá o morro A gente veio por a estrada aqui, ó E agora vamos seguir por aqui Vou pôr pra gravar Aqui agora Vocês vão ver aqui E aí Tá zero, ó Então, a gente vai seguindo aqui E eu vou mostrar pra vocês A quantidade que tá Tô Aí, gente Vocês tá vendo que tá pegando bem Acabei de falar com a Regiane aqui Então, agora eu vou seguir aqui em frente E a gente vai conversando, hein? Amor, tá aí? Então, tá bom Ainda saiu e não Deve que eu não apertei direito Então, vamos seguindo aqui E eu vou ter que ir parando, gente Porque uma mão aperta no rádio E a outra grava E aí Precisa de outras mãos pra Pra dirigir a moto, né? Então, a gente vai ter que ir parando E eu vou mostrando a distância Pra vocês também Gente, aparentemente Tá belezinha, belezinha Vou até Vou conversar com a Regiane aqui agora Pra vocês verem E já vou mostrar A distância que a gente tá Porque nem eu não sei O celular tá Aqui na carteira Quer ver? Tá por aí? Tô, oi Vocês tá vendo que tá pegando Beleza, né, gente? Vou mostrar pra vocês aqui agora A distância Que tá funcionando tranquilo Deu um quilômetro Um quilômetro e Quarenta e nove metros Vamos prosseguir mais aqui Vou parar mais ali em cima ali Eu creio que vai dar uns Dois quilômetros Mais ou menos Tamo aqui na estrada ainda A gente vai prosseguir É pra ali, ó Vamos passar aqui Agora vai ter um obstáculo aqui Que são esses Eucaliptos E vou parar mais adiante lá Bora, gente Bora que agora Eu tô andando distante, hein? Agora eu já tô bem distante aqui Quem conhece a estrada Sabe que eu tô longe aqui, ó Vamos ver Agora eu paro e mostro pra vocês No No celular aqui A distância que já estão Gente, eu até parei aqui E me impressionei Porque aqui Já tá uma Quase Esse de baixo aqui, ó Quase 4km, gente E olha aqui pra vocês verem Tá pegando beleza, amor Tá comigo aqui? Não, tô com você Mas eu tô aqui Ah, engraçadinha Ó, gente Gosta de fazer gracinha Mas gosta de fazer gracinha, hein? Mas eu tô te corrigindo É que você tá falando Estar errado aí, ó Canseiro Olha vocês verem, gente Nós tá Quase Quase 4km É, quase 4km já, ó Vou seguir mais adiante aqui E vou só, galera Vou só até o 5km Porque, falar a verdade Se eu não vou tão longe assim Porque Tá querendo anoitecer E vou te falar Tá pegando bem, hein? Vamos prosseguir aqui Vamos, gente Mais pra frente aqui É, a estrada tá muito ruim aqui Mas estamos tentando Ganhar um terreno aqui Vamos seguindo pra frente aqui E vamos ver Enquanto é um 5km agora Eu vou parar e vou ver Eu acho que Não tá muito longe não De eu pegar um 5km aí, né? Mas um 1km aqui pra frente aqui Vou conseguir Mas vou ao canseiro Meus amigos Que que é isso aí? Tá indo mais longe que o drone O drone não tá chegando Nessa distância, hein? Brincadeira, gente Ele chega, assim Ele chega Ele vai a 10km E quem não viu aí Nosso vídeo do drone aí Nossos vídeos Entra no canal aí Ajuda a gente Vê os vídeos até o final Se inscreve Curte E não deixa de compartilhar Com a galera, não, hein? Parei de novo aqui Porque realmente Agora já Bateu 5km ali No celular Gente, é de encabular Tá rodando perfeito Não, sim, perfeito não Tem hora que corta Mas ó pra vocês verem Tá aí comigo Vocês viram que tá dando uma cortada? Deixa eu falar pra ela Mandar de novo Eu direcionei agora A antena pra lá Vamos ver Mor, tá dando pra me entender? Tá Tá vendo, gente? Então Tá dando pra entender ainda Galera E vou provar pra vocês Que deu 5km aqui Olha aqui pra vocês verem 5km, 52 Quase Não, mentira, né? Eu ia falar 6km Mas é 5km Vamos deixar aí 5km E ele tá pegando Perfeito, gente Aqui Vocês apertam Já tá o sinalzinho ali Vamos ver se a Regiane Recebe lá Tá por aí? Vocês viram? Tá pegando um pouco ruim Mas tá dando pra entender Então já deu pra tirar a dúvida, gente Que vai Vai a 5km E sem contar Sem contar que Pra cá Ó Ali é uma subida Onde que tão indo aqueles carros ali É uma subida E eu já tava meio que chegando Já em uma Assim, uma baixada Aqui, vamos dizer assim A Regiane Ela tá num morro lá Mas aqui já teve Muita terra Muito morro aqui Árvore Pra tampar Inclusive aqui na nossa frente Olha lá pra vocês verem É Uma mata Então tá fechado, gente Rádio Balfeng BF77S É isso mesmo É É isso aqui mesmo Tá aqui, ó Isso aí Gente, então pega Beleza Esse é um rádio Nossa Top demais E assim Muita gente me deu Dicas Pra poder trocar A antena Eu creio que não é preciso 5km Eu acho que eu não vou ficar Mais de 5km De uma pessoa E olha que aqui Tá pegando um pouco Assim Ruído Mas dá pra entender Se eu virar a antena Direcionar a antena Pra lá Igual a Regiane tá pra lá Direcionei pra lá Pega de boa Então eu creio que Aí não é preciso Eu colocar uma outra antena Assim Agradeço demais As dicas de todo mundo Se algum dia eu precisar Já vou ter aí Nome de antena Com certeza aí Porque muita gente Me diz qual seria É alguma Parece que é Nagoya Outro É um outro nome lá Que eu não sei direito Mas Tá provado aí Que pega Beleza Fazer mais um teste aqui Pra vocês verem Que não é mentira Gente Ror Tô voltando então Viu Tá bom Viu gente Então pega Beleza Vou voltar lá Onde é que a Regiane Vamos tentar E bora Num piscar de olhos Vamos parar lá Voltamos aqui Pra Regiane Olha aqui pra vocês verem Pra falar que Não é mentira Olha aqui 11km Ida e volta Marquei ida e volta E realmente O radiozinho aí Que que é isso gente Vocês não reparem Essa pentania não Então tamo indo embora Espero que vocês tenham gostado 5km aí Pode ter certeza Que vai ser o Rádio Balfing Aí gente Agradeço Quem assistiu a gente Até aqui Quem gostou do vídeo E é isso aí Inscreve Deixa o like Comenta Alguma coisa Que você quiser comentar Bora lá Bora gente Deixa o suporte aí Pra gente Belezinha Quem gostou do teste aí Deixa o like E é isso aí Tamo indo embora Valeu Eu